João, mas bordões, como criar bordões? Não há uma receita, eles surgem, como essa do malvadão aí. E o que desagradável, é bom demais. O bordão, ele é algo, em primeiro lugar, que ele vem, ele não é criado, eu acho. Às vezes você fala uma coisa que o povo repercute. Então quem realmente valida o bordão é o povo. Porque você fala um negócio e aquilo começa a repercutir, replicar, as pessoas vão falando, vão falando, vão falando. E aquilo vem no bordão. E aí é que você se toca de que nasceu um bordão, quando as pessoas começam a repetir aquilo ali. No meu caso, aconteceu isso em todos esses que surgiram ao longo do tempo. Que desagradável foi no lance do Petkovic, num jogo entre Cruzeiro e Flamengo no Mineirão em 2001. Eu estava lá pelo Premiere Esporte TV e estava chovendo muito. E o Pet foi driblar o Ricardinho, o volante na época e tal. E ele deu uma escorregada, o gramado muito molhado, ele escorregou e caiu de bunda em cima da bola. E eu falei, que desagradável, olha o Pet. Aí o Raul Plasma, que estava do meu lado, ele começou a rir, cara. Ele achou sensacional, ele riu. Pô, legal isso aí, bacana e tal. Aí depois, no outro dia, o meu porteiro, ele comentou comigo. Ele falou, pô João, eu ri muito quando você falou lá, que desagradável, na hora que o Pet escorregou. E aí você percebe, opa, tem alguma coisa aí que a galera notou que tem. E assim nasce o bordão, do nada. Tá, mas o melhor, o melhor não, um dos melhores é a necessidade. A necessidade. Cara, isso é muito bom, você veio de onde? Arrascaíta. Arrasca de novo? Expediente futebol. 63 quilos. Expediente futebol. Eu estou lá no programa. Bate-pap e tal, aquela coisa toda. Aí surgiu o duelo Fox, que era um quadro do programa comparando. Você participou de muitas votações. Aí o Mikelete entrou no meu ouvido e falou assim, João Guilherme, vamos chamar um duelo Fox aí no telão. Chama aí. Eu falei, opa, o Mikelete está me avisando aqui que tem um duelo Fox e tal. Coloca aí na tela, Mikelete. Aí entra lá, Arrascaíta versus Thiago Galhardo. Thiaguinho Galhardo, jogou no pantalhoso. E que estava muito bem no Vasco naquela época. Sim, estava voando. Aí eu virei para o Mikelete, eu olhei e falei, ô Mikelete. Isso olhando para a câmera, né? Eu falei, ô Mikelete. Há necessidade de fazer isso? Já era, já foi. Há necessidade de fazer? Aí o pessoal que estava falando, ah não, há sim, porque o Galhardo está jogando muito bem e tal. Aí eu falei, vocês têm certeza, gente? Há necessidade? E o Galhardo ganhou. É isso que foi o... O Galhardo ganhou. Galhardo estava bem no Vasco. Eu me lembro que eu e o PVC votamos no Arrasca. O Arrasca vindo do Cruzeiro, né? É, foi em 2019. Tinha acabado de chegar, né? Em 2019. E aí eu e o PVC votamos no Arrascaíta, os demais votaram no Thiago Galhardo. Aí foi assim. Aí as pessoas começaram a falar, ah, necessidade, a necessidade e tal. Então virou. Ah, necessidade, a necessidade. Ó, Fábio Laje. Pô, GV, mandou um superchat aqui, mandou desconto. Opa, tá bem. GV, queria muito ver você fazendo o seu programa aqui na Betamax. O que é isso, Betamax? Eu não sei o que é. Praia do Flamengo, está dando endereço aqui. Vem conversar comigo, te mandei direct. Ih, rapaz, está querendo me tirar aqui, hein? Proposta, hein? Proposta, hein? Alô, Marcão, hein? Quero desconto, hein? Já estão me oferecendo estúdio aqui, desconto. Já abriu uma concorrência. Olha aí. João, e o Paratudo? Paratudo! Paratudo surgiu num drible do Ronaldinho Gaúcho, num jogo em Macaé, pelo Campeonato Brasileiro de 2011, Flamengo e Havaí. É, teve uma época que o Chimes do Rio jogava muito lá em Macaé, né? Eu estava na África na época. Exato. Na África do Sul, não lembro. E jogavam... Muito lá em Macaé, no História. É aí! Tem boas séries lá, excelente. Eu assinei. Muito bem, fez muito bem. Você poderia dar um voucher depois? E aí, eu vi uma novela, eu não me lembro o nome da novela, mas uma personagem da Débora Seco, ela tinha um bordão chamado... Ela falava Paratudo, assim. Era América, aquela novela América. Eu acho que... Tá vendo? Você é noveleiro também. Dessa época eu assinei. Exato. Tinha um boi bandido. Isso. Aí ela falava Paratudo, Paratudo, Paratudo. Aí, o jogo tá rolando e eu tô narrando. Ah, não vai. Ronaldinho Gaúcho. Aí o Ronaldinho, numa das jogadas típicas de Ronaldinho Gaúcho, o Robinho, aquele Robinho do Palmeiras, do Cruzeiro. É, um volante meia. Meia, volante meia. Estava jogando no Curitiba. O Robinho veio... De garfo. De garfo, mas era a hora da sopa. Receba. E aí ele recebeu. Mas você sabe aquela caneta desmoralizante que o cara fica sem ação, assim? O cara não sabe o que faz. Aí ele tomou, ele... Eu sei. Você já levou? Não, eu vi há pouco tempo. Isso. No Maracanã. Você tá rendendo. É 63 quilos de... Exato. E aí, cara... Essa foi bem pior do Ronaldinho, hein? E aí você falou na hora, para tudo. E aí na hora o drible foi tão, assim, chamativo que eu falei o que a Débora Seco falava na novela. Eu falei, para tudo. E aí, pessoal... E aí virou para tudo, cara. Cara, isso é fantástico. É, por aí, vai. Assim vai. Isso é fantástico. É pá.